Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Sininho Tudo Amor vai, nesse programa, terminar uma série de quatro semanas que gravou o sentimento de amor mais profundo da classe artística em favor do Hospital de Amor. É uma história linda. E pra terminar o último programa dessa série, eu e a Carla estamos aqui pra enaltecer a beleza que foi, a oportunidade que a gente teve de reviver o passado, mostrar o presente, e vocês poderem nos ajudar. Porque o grande intuito desse tudo isso era o artista valorizar o PIX, que é a ferramenta do momento, é a forma que nós somos mais rápidos de poder receber uma ajuda de todas as pessoas que podem nos ajudar. E a gente só vive de ajuda, não tem, sabe, 20 anos de congelada tabela SUS, não tem outra maneira de explicar. Se não fizer isso, a gente não pode colaborar, fazer o que a gente faz, fazer o que é certo. E essa entrevista começa o primeiro bloco, Chitãozinho e Chororó. Eu e a Carla fizemos uma entrevista com eles, vocês têm certeza que vão amar, ver a intimidade, o sentimento profundo de amor no que eles fazem pelo Hospital de Amor, não é isso, Carla? Chitãozinho e Chororó aí que foram os primeiros artistas a dar nome para os pavilhões do hospital, que são tão conhecidos aí, a história do hospital, conhecida por trazer o nome dos artistas para os pavilhões. Chitãozinho e Chororó foram os primeiros, né, que abrigam a radioterapia hoje. Então, é muito, muito, muito especial, sempre que a gente tem a oportunidade de vê-los novamente, de trazê-los novamente aqui para o programa, porque é retomar a história, né, é retomar de onde começou essa parceria. E vamos retomar o que significa o exemplo, né, porque o exemplo de Chitãozinho e Chororó é que contaminou toda a classe artística. Chitãozinho e Chororó, nos anos 90, até hoje, Chitãozinho e Chororó é o Roberto Carlos da música sertaneja, absolutamente por todos, unânime, não tem um voto contra, no meio de toda a classe artística sertaneja. Chitãozinho e Chitãozinho e Chororó, eles foram os precursores de abrir essa porta da grande mídia, né, antes era só o caipira, né. E, então, acho que a entrevista é linda, vocês vão aproveitar muito essa entrevista, acho que nós dois tiramos bem o proveito de muitas histórias. De muitas histórias, e acho que vocês vão ter o mesmo direito agora de se apaixonarem, mais do que qualquer um já é apaixonado por Chitãozinho e Chororó, ao verem o coração e o amor deles pelo Hospital de Amor. Bem, o programa Acima do Tudo Amor hoje vai dividir uma missão que nos deixa agora extremamente completo, de ter as pessoas que iniciaram comigo esse projeto há mais de 30 anos atrás. Só vou falar que há mais de 30 anos para não ficar muito longe, para vocês entenderem. Simplesmente, estou aqui com o Chitãozinho e Chororó, eu e a Carla, vamos poder explicar um pouquinho para vocês o nosso programa, que deve, por motivos que nós tivemos de não ter sinal na arena, nós tivemos dificuldade de implantar o Artistas do Bem na maneira que nós íamos fazer, que é o Pix, mas eu acho que o Chitãozinho e Chororó vão poder suprir isso quando eles colocarem para as pessoas como é que eles acreditaram nesse projeto, como é que eles acreditam e como é que eles impulsionaram esses centenas de artistas que fazem parte hoje do Brasil, nos ajudando e até no exterior, com exemplos simplesmente do Chitãozinho e Chororó. Então, o programa que nós estamos na festa, no sábado da festa, e as coisas vão acontecer realmente agora, pela maneira de quem viu no papel o início do primeiro tijolo. Então, essas pessoas têm a credibilidade por ter contaminado toda a classe artística, não só a classe artística sertaneja, e também por simplesmente todos os anos que eles vêm aqui em Barretos, é indiscutivelmente o melhor show e a preferência de todo o público estar aqui esgotado. Um mês atrás já não tinha um ingresso para entrar mais no show deles. E aí, fora que lá no Hospital do Amor, cara, quantas pessoas que são apaixonadas pelo Chitãozinho e Chororó que a gente vê desde as crianças ainda até os adultos, né? Então, o que a gente quer dizer? Hoje, vão prestar atenção na maneira que eles vão pedir para as pessoas poderem ajudar, porque não tem sinal aqui no parque, mas pode ajudar você que está aí na sua casa, ouvindo os padrinhos, os que foram os propulsores do início do meio artístico viver e trazer o que trouxe. Não só o dinheiro, o prestígio, a moral que o hospital implantou foi baseado na fala, quer dizer, no aval de Chitãozinho e Chororó. Então, vou começar com o Chitão para lembrar. Chitão, nós estamos fazendo hoje um lançamento de um projeto que pode ser ano que vem, e ainda pode agora vocês fazerem da maneira que vocês sabem fazer, mas essa história de mais de 30 anos na nossa vida significa para vocês isso hoje? Muita coisa, a partir do momento que recebemos o convite do Henrique, e ele nos levou lá no hospital ainda... Estava acabando a terra planária. E era um prédio bastante humilde, né? Onde estava funcionando, e ele iniciava a obra de um pavilhão, uma coisa mais grandiosa. Era a terapia, né? Então, e quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ele pediu o show, falou assim, vocês vão doar o show para essa entidade aqui, e nós vamos construir esse projeto. Falei, meu Deus, será que com um show vai dar para construir tanta coisa assim? Aí nós agendamos o show, e para a nossa felicidade, um ano ou dois anos depois, nós voltamos aqui e vimos um prédio gigante com o nosso nome. E a gente já ficou assim, com orgulho danado, falamos para ele assim, mas não precisava colocar o nosso nome desse tamanho aí. Ele falou assim, precisava sim, porque eu quero que outros artistas vejam e façam o seu também. Parabéns pela tua atitude. Mas, olha, eu quero que vocês lembrem uma coisa, que é impressionante. Hoje, iniciou um projeto do tamanho do coração deles. Ainda hoje, é o maior projeto de radioterapia do Brasil e da América Latina. Tem oito aparelhos de radioterapia num lugar só, pela demanda que tem na pobreza. Então, nasceu o nome ali, os dois não queriam que pusessem o nome. Eu que falei, tem que pôr o nome, não é isso? Virou tradição, né? Todo mundo pergunta para a gente, como que começou essa história do pavilhão dos artistas? A gente sempre tem muito orgulho de falar, começou com os tantos em Chororó, gente. Eu acho que o Chororó vai poder dizer, como é que eu abracei os dois lá no aeroporto. Você lembra, Chororó, que eu fui pedir, você não podia voar à noite? Não podia, o cara não queria acender o aeroporto à noite? Pois é. Você lembra? Eu lembro. E aí, nós falamos, não, a gente tem que voar, né? Você, não, para saber, qualquer show, em qualquer lugar, ele volta para dormir em casa. Sim. O maior exemplo de família, de todo o meio artístico do país é esse aqui. A longevidade da carreira, acho que isso é muito importante, né? Isso é graças a esse privilégio, né? Disciplina. Da gente poder depois, ter também esse privilégio de poder pagar um voo que a gente... Todo mundo fala, não, o avião de Chororó, a gente nunca teve avião. A gente sempre fretou e a gente também foi pioneiro nessa... Nisso também, porque a gente queria... Não, se a gente voltar para casa, a gente vai ter mais qualidade de vida. E não tem na cama igual a nossa, pode ser o hotel, quantas estrelas tiver, né, Henrique? Igual em casa, não tem. Mas falando do hospital, foi um prazer muito grande quando a gente fez aquele primeiro show. Depois que a gente voltou para inaugurar o nosso pavilhão, a gente entendeu que o Henrique sempre foi um visionário. Quando a gente viu o tamanho daquele projeto, a gente falou, meu Deus, acho que é difícil conseguir isso, né? Não só conseguiu, como foi ampliando hoje, quantos mil metros temos, Henrique, de escutar o do amor? Olha, aqui em Barreto são 120, para fora já são 150. Nós já estamos com 270 mil metros quadrados, sem nenhum tijolo financiado, sem nenhum aparelho financiado. Isso graças aos shows dos artistas, principalmente no nosso segmento sertanejo. O Henrique também vai pelo samba, pelos pagodes, vai para todos os ritmos, todos os estilos. Eu acho que a música no Brasil é muito rica. E o coração, a doação, o amor, acho que é acima de tudo. É por isso que esse projeto cresceu tanto e é tão grande. E não tem dinheiro que chega, porque a gente sabe o gasto que tem para manter uma estrutura desse tamanho, tão gigantesca. Quantas mil pessoas atende por dia, Henrique, no hospital? Aqui em Barreto são 4 mil, em Jales é mais ou menos 800 pessoas, na Amazônia mais 1.200, nós estamos falando de 6 mil pessoas. E agora está abrindo Palmas e Largato, que vai abrir em média de 500, mais 1 mil pessoas em cada um, nesse ano ainda, nesse ano ainda. Dá para ter uma ideia então, gente? Em câncer são 7 mil, fora de câncer mais 6 mil. Então, e isso é mantido não só por shows, mas também por vocês que estão nos assistindo. Como é que é o Pix agora que vai entrar no ar? O Pix é uma coisa moderna que está aí, já acontecendo há algum tempo no Brasil e é a forma de pagamento mais rápida, mais, eu acho que até mais justa, né? Porque não paga nada, então o dinheiro que você possa doar de um real a quanto o seu coração mandar e o seu bolso também, né? Que é muito importante, né? Chega sem pagar nada, né? Qual é o endereço? É artistasdobem.com.br Fácil? Fácil, sim. Artistasdobem.com.br Artistasdobem.com.br É facinho, né? E o bolso também é facinho, se você não puder muito, dá um, tá bom já, né Henrique? Bom exemplo que eu quero dar, como que saiu essa ideia? Eu fui no Pânico lançar o livro lá com o Emílio, Aí no fim do programa, o Emílio, nós lembramos que nós arrecadamos, vocês foram também no, no, na Band, nós fizemos um 0,500 e arrecadamos em 5 horas, arrecadamos 5 milhões e meio. Aí o Emílio falou, ah, mas não podia fazer alguma coisa aqui no programa. Em 2 minutos deu 200 mil, quer dizer, aí eu falei, que ferramenta, porque a pessoa em casa, as pessoas ouvindo, cada um doou 5, 10 reais quando quis doar e foi 2 minutos, cara. Aí 2 minutos, a pessoa doou, não pagou o imposto daquele dinheiro e doou o que sentiu no coração. Então agora, na Rede Vida, nesse programa, faz 8 anos que nós temos, Rede Vida hoje é a, foi uma oportunidade para vocês terem uma ideia, 50% das heranças que entram no Hospital do Amor, entram através desse programa. Para as pessoas saberem por que existe, por que faz e como é que muitos leigos estão salvando vidas, como eu, e saber que se nós fizermos uma proposta honesta, mas muito honesta, fazer o que é certo, pode ter o coração do chitãozinho chororó, pode ter o coração de todas as pessoas do bem, que acreditam que nós podemos fazer, independente do que o governo queira que faça ou não. Esse livro que eu escrevi é contundente. Ô Henrique, hoje tem uma pequena ajuda do governo, não é pequena, perante o tamanho do hospital e a quantidade. O estado de São Paulo, no hospital, sofre porque durante os 24 anos da política do PSDB, só o Serra, que colocou um dinheiro, que era um acordo chamado acordo tripartite da Constituição. Todos os estados teriam que pôr o mesmo valor da União, cada um real da União, todos os estados põem um. São Paulo inventou de fazer gestão própria e puxou o dinheiro só para gestões que era dele. Eu tenho o OES com o estado, ora hipocrisia, as OES do estado me pagam numa UTI de média complexidade R$ 2.200 em uma diária. Na Santa Casa, que eu tenho 30 leitos de UTI, que é de alta complexidade, ele me paga R$ 600. Então ele sabe quanto custa, mas não me paga isso faz 20 anos. Então agora, graças a Deus, o Tarcísio já está corrigindo isso. O Tarcísio, quando entrou no governo, ficou aqui, pelo menos, me lembro, quase 12 horas, detalhou todas as defasagens, que eu tenho prova de tudo. Eu estou 33 anos sofrendo na unha desses... Tem tudo no livro que está aqui. Tem tudo embasado no livro. Tem um pouquinho do livro, então. Esse livro aí, maravilhoso, está sendo... O livro, o livro do Choró, eu provo no livro que pobre morre sem ter que morrer. É, né? É. Porque no câncer morre nas filas. Não chega a 50% ser tratado em 60 dias. Não existe isso. É utopia falar. Tem uma lei. Então ninguém... Se você contrariar a lei, você vai preso. Então a lei fala, câncer só pode... Tem que ser tratado em 60 dias. Tá. Então nenhum hospital indica que o paciente vai ser tratado se não tiver a vaga dele para aqui em 60 dias. Certo. Mas a vaga de espera aqui no meu hospital para chegar, para mim não pôr mais que 60 dias, é 150 dias para a primeira consulta. Nossa Senhora. Em Barretos. Agora, se você for no Nordeste, é oito meses a primeira consulta, um ano e meio para ser operado. Ou seja, não consegue. Já consegue. Já morreu. Não tem condições. Agora, o pior que eu coloco no livro, Choró, é que uma coisa muito séria, que pela tabela congelada, a quem interessa isso, 20 anos, uma consulta do médico é 10 reais, ainda é 10 reais. Uma cesárea é 120 há 20 anos atrás, quando o Serra era ministro, hoje é 120. Então... Reais. 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 Meu Deus. Então, essa é a realidade. Então, o hospital... Vai no mercado com 150 reais, compra o quê? Não compra nada. Imagina uma consulta, Gustavo. Choró, olha aí como é que é. Então, como não se paga nada, aonde for 100% SUS, eu estou falando para diferenciar. Porque se o hospital tem convênio, tem particular, ele pode tirar o dinheiro do particular e pôr no SUS. Mas, no caso, a fila é tão grande de pobre na fila, que os hospitais como nós, por o sangue, só SUS, eles só têm a receita do SUS. E a receita do SUS congelado, você não tem dinheiro para pagar um médico presencial na Santa Casa. Quantos médicos tem hoje? Aqui só tem em Barretes, no Hospital do Amor. No Hospital do Amor, nós temos aqui, por gestão nossa aqui, mais de 600 médicos aqui hoje. Dá para fazer uma conta rapidinha aí? É, Choró. Vai pensando o que nós estamos falando aqui e vai mandando um pix para nós. Para nós não, para o hospital do Amor, claro. Mas só para você entender como é que esse livro nasceu, nasceu depois de 20 anos que eu estou vivendo, uma história que eu vejo as pessoas não tendo condições de ter um médico presencial no Hospital do Amor, no Hospital do Amor, SUS. Não tem um médico especialista numa Santa Casa de urgência e emergência. Por que que é urgência e emergência? Chega trauma, chega AVC, chega infarte e não tem médico presencial. A CQ é o médico, chama ele, tem que pagar ele lá no consultório, culminar e ele vem. Ou então ele vem aqui, você paga ele aqui. Não tem condições de ter um médico oferecer 10 contos para um médico por mês, 12 anos, não tem condições. Então o problema é muito embaixo. Agora, o pior estado com defasagem disso era o estado de São Paulo, de todo o estado do país. Meu Deus. Porque eles puseram todo o dinheiro, principalmente agora nesses AMES, que é pequena e média complexidade, puseram 6 bilhões no orçamento dos AMES, que fez falta para a alta complexidade que não é do estado, que são nós, os filantrópicos. Todos os filantrópicos morreram, estão mortos, liquidados. E agora, graças a Deus, agora, segunda-feira, dia 28, o governador Tarcísio está igualando isso, está colocando o dinheiro que nesses 24 anos não foi posto. Para você ter uma ideia, o tamanho da consciência que esse homem sabe que isso é vida e morte. E o livro, então, é isso. Pobre morre sem ter que morrer. E aí, com vocês, apadrinhando esse projeto, dando valor nesse livro, podendo divulgar, as pessoas vão ter consciência que nossos políticos não podem ter essa visão, que eles escolhem um segmento que não teve reajuste em 20 anos nesse país. Não existe. Num um. Por que não tem greve? Porque o paciente está morrendo, né? Como é que ele vai fazer greve? Você entendeu? É isso, é isso o que está acontecendo. Então, você que vota cada quatro anos, presta bem atenção, o seu candidato, para ganhar o seu voto, vem aqui e promete tudo. Essa é a realidade da saúde no estado de São Paulo, que é a maior potência do nosso país, tá bom? Tá bem? Então, presta bem atenção quando esses caras virem aqui com conversa afiada, você vota em quem você tem consciência e confiança, tá bom? Bom, era isso que o Hospital do Amor queria, queria que vocês mandassem só um recado para esse público e fez programa para saber que agora, agora vai nascer o Pix. Agora. Então, a gente falou... Enrique, esse livro a gente encontra onde? Ele está em todas as livrarias, mas principalmente, ele vai ser distribuído também pelas agências dos Correios e vai estar aqui na... Aproveita e fala o endereço do Pix, de novo. De novo. Artistas do bem, arroba hospitaldeamor.com.br. Fechou. Que honra ter ele de padrinhos, mais uma vez, em mais um projeto do hospital. Quando estava na terraplanagem, nasceu o Hospital do Amor no coração de São Paulo e Choró. Agora nós estamos mostrando nesse programa que todo o Brasil pode fazer parte de ajudar o Hospital do Amor, que atende os 27 estados. Outra coisa que eu gosto de falar, Henrique, é que aqui no Hospital do Amor, em todos os hospitais do amor que tem já pelo Brasil, aqui não tem fila e não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Aqui tem, sim, amor, então você todo, qualquer um que chegar aqui precisando de ajuda, esse coração aqui é o mais gigante que tem, tá? Então procura realmente se você tem esse problema, né, conhece alguém e manda pra cá, mas também não esquece de mandar o Pix, que isso é muito importante. Olha, o coração é grande porque eu tenho o coração dos dois aqui dentro, é por isso. Obrigado. Um abraço, obrigado. Valeu. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital do Amor. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos.